Seja bem-vindo ao canal Futibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um vídeo de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho, tem várias informações e opiniões também por lá Já chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom rapaziada, temos muitas notícias pra trazer pra vocês nesse girão de notícias Então assiste aí até o final, não esquece de deixar o seu like no começo do vídeo pra ajudar na divulgação Beleza? A parada é a seguinte Leonardo Gil é um jogador que muito provavelmente não vai ficar no Vasco Ele tem empréstimo com o Vasco aí até julho e tem um salário alto E o Vasco não quer muito mais contar com o jogador E vê uma notícia muito bacana vinda do AIS do Chile, um dos principais jornais chilenos De que o treinador está procurando um meio campista pra poder reforçar o meio campo do Colo Colo Que é uma das maiores equipes chilenas E eles veem com bons olhos o nome do Leonardo Gil Inclusive o Colo Colo tentou contratar Leonardo Gil em 2019 Quando ele estava se destacando muito no Rosário Central E o Al Itirá acabou comprando o jogador Então a negociação melou E Leonardo Gil tem um sonho sim de jogar em um clube grande chileno Porque ele é argentino, mas é argentino naturalizado chileno E ele acredita que jogando em um grande clube chileno E indo bem, ele tem maiores possibilidades de ser convocado para La Roja Ele deu uma entrevista pro próprio AIS em janeiro E comentou essa situação Inclusive os companheiros do AIS do Chile procuraram o Leonardo Gil Pra saber a opinião dele Se ele viria com bons olhos uma passagem pelo Colo Colo do Chile E ele respondeu o seguinte Confere aí Se acontecer ou houver possibilidade Seria uma honra vestir a camisa do Colo Colo É uma grande equipe Tem muito prestígio E ficaria muito feliz Mas não sei de nada Ainda não falhei com o meu agente Muitas pessoas me ligaram para me consultar e dizer que estou na pipeline Mas eu terei que consultar meu representante Espero que possa ser feito Disse Leonardo Gil em contato ao AIS É rapaziada E as polêmicas não param O Edmundo hoje mais cedo mandou a Fox Sports e a merda É isso mesmo Sabe por causa de que? Por causa desta postagem da Fox Sports Como eu informei para vocês no giro de notícias ontem à noite O Pedrinho foi participar do sorteio da CBF Para pegar as bolinhas do sorteio da Copa do Brasil E a bolinha do Vasco acabou caindo no chão E a Fox Sports fez essa postagem para tirar um sarro do Vasco E o Edmundo não gostou nem um pouco E deu-lhe essa tijolada para a Fox Sports Mandando ela ir à merda Acredito eu que o Edmundo matou dois coelhos com a caixa dada só Além de ter defendido o seu clube do coração Ele deve estar magoado ainda com a Fox Pela recente demissão que ele teve na emissora O post deu um baita do engajamento Todo mundo lá Os vascaínos defendendo o Edmundo Se sentindo representado E aí os torcedores de outras equipes Ficaram lá tirando um sarro do Vasco Eu particularmente já sei como é que isso funciona Essas grandes páginas aí Fox, TNT, etc Quando acontece alguma situação com o clube grande Eles colocam mesmo para tentar ganhar um engajamento São coisas que eu particularmente não levo muito a sério não Porque eu vejo mais como zoeiras de internet Mas enfim, o que você acha dessa situação do postagem da Fox E também da resposta do Edmundo Quero te ouvir Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários Bom galera, e hoje nós temos aí às 9 horas da noite A estreia do Vasco no Campeonato Carioca Com a molecada aí do Sub-20 Nós teremos aí 20 jogadores oriundos do Sub-20 Mais 11 jogadores que foram recentemente promovidos do Sub-20 Mas já tem uma experiência maior no time profissional Antes de eu cantar a escalação aqui E trazer para vocês a fala do Diogo Sistão Que vai dirigir a equipe do Vasco Nessa partida E o próprio treinador também da portuguesa Se liga, você que acompanha o canal Futebolado Se você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo OneFootball Cara, a OneFootball é espetacular Depois que você baixa o aplicativo, você não consegue mais viver assim Se liga em todos os serviços que eles te dão de graça Você pode ver jogos do Campeonato Alemão E do Campeonato Francês Você que é fã do Neymar, de Maria, Mbappé Você que é fã aí do Bayern de Munique Que tá arrebentando Você pode ver todos esses jogos E o mais bacana Que na OneFootball você pode personalizar o aplicativo Com o seu clube do coração Toda vez que você tiver a notícia do Vascão A OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular E como eu disse, ele é 100% gratuito Você tem notícias do futebol brasileiro E também do futebol internacional Venha pra OneFootball OneFootball é parceiro do canal Futebolaço E o link tá aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário Fique sato Bom galera, eu vou deixar vocês aí agora Com o treinador do Sub-20 Diogo Sistão Que foi cria da base do Vasco Foi lançado aos profissionais Como jogador do Vasco Se aposentou e foi tentar a carreira como treinador Vem fazendo um ótimo trabalho aí na equipe Sub-20 Foi campeão da Copa do Brasil E campeão da Supercopa do Brasil Dirigindo o time Sub-20 E ele vai falar pra vocês aí Qual é a expectativa Pra partida de logo mais com a portuguesa Confere aí Fato que nós temos uma equipe jovem Mas a nossa responsabilidade É disputar o jogo do Campeonato Carioca Profissional Então, nós já temos alguns jogadores Que estão aqui acostumados já com a batida do profissional E foram incorporados jogadores do Sub-20 Mas nós temos total consciência da responsabilidade Que é representar o Vasco nesse campeonato Pra gente começar com o pé direito Começar com vitória Sabendo que do lado de lá Nós vamos enfrentar um adversário bem difícil Um adversário maduro E a gente tem que estar bem ligado Nos detalhes Na nossa organização Na nossa atitude Pra que a gente possa fazer uma boa partida É um privilégio É um privilégio Porque eu chego no Vasco criança Eu chego no Vasco com nove anos de idade E passei por todas as categorias Desde o futsal até o campo Me profissionalizei, como você disse, no Vasco E recebo oportunidade de voltar a trabalhar No campo de futebol Depois de ter parado de jogar Depois de ter rodado aí pra fora E voltado pro Brasil Recebo oportunidade nesse mesmo clube Num clube que me acolheu como filho Que eu sempre tive como minha segunda casa E eu me tornei cidadão Homem aqui É lógico que Como eu sempre falo pros jogadores Eu não conquisto em nada sozinho Os principais responsáveis Por essas conquistas recentes Que nós tivemos São os jogadores Porque eles entendem E estão entendendo O que é a grandeza do Vasco Eles entendem que o Vasco É time vencedor E eu fui uma parte Uma ponta desse processo Pra guiá-los Vamos dizer assim Então assim A minha trajetória É uma trajetória mais De que eu sempre vou ter a sensação De que o que eu tô dando pro Vasco É menos do que o Vasco me deu Pro futuro Se eu saio do Vasco Lá na frente Eu sei que eu vou ter dado menos Do que o Vasco me deu Então assim Isso me motiva A cada dia buscar mais E a cada dia Me fazer mais presente Dando o meu melhor Não, claro A expectativa é boa Conheço o Marcelo Pessoalmente Também temos amigos em comum Que conhecem até mais a fundo O trabalho dele E ele tem esse perfil E eu acho que Diante de tudo Que tá acontecendo no clube Nós estamos encorpando Um processo de transição Pra que cada vez mais A gente acerte Nessa transição Desses atletas Da base profissional E ele vai ser Uma figura Muito importante E acredito que com ele A integração vai ser ainda maior Do que já vem sendo feita Bom galera Agora vocês acabaram de ouvir O Diogo Sistom Vamos ouvir também aí O treinador da portuguesa O Felipe Surian Comentando aí Qual é a expectativa Da portuguesa Pra esse jogo De logo mais Contra o Vasco E também Qual é o papel Que a portuguesa Deve fazer No campeonato carioca 2021 Confere aí A nossa expectativa Da portuguesa É fazer Um grande estadual É tentar buscar Essa classificação Entre os quatro Primeiros colocados Nessa primeira fase Da competição A gente vai iniciar Com dois Grandes Nesse Já de início Vasco Depois Fluminense Mas buscando sempre Fazer jogos bons Buscando sempre Pontuar Para o quanto antes A gente conseguir Os pontos necessários A essa classificação Então é assim Que a gente vem Vem forte Vem competitivo Quem ver os jogos Da portuguesa Vai ver sempre Um time organizado Buscando a vitória Bom galera Agora que vocês já ouviram Os dois treinadores aí O Diogo Sistão Do Sub-20 do Vasco E o treinador Da equipe principal Da portuguesa Eu gostaria de fazer Um adendo O Vasco vai ter Um início de temporada Agora que olha Pode começar tudo Beleza A mulher cara da base Pegando moral O Vasco Já na mão do Marcelo Cabo Classificando Na Copa do Brasil E a torcida Dá uma embalada Aí para poder Acomparar a equipe Na temporada De 2021 Por outro lado A gente pode ter Um começo de temporada Agora melancólico Porque as duas Ou três primeiras rodadas Do Campeonato Carioca O Vasco vai com esse time Da mulher cara Do Sub-20 O Vasco vai ter O jogo da Copa do Brasil Contra a Caldense Ou no dia 10 Ou no dia 10 Ou no dia 17 A CBF Não definiu As datas ainda A princípio Poderia ser dia 10 Mas não se sabe ainda O Vasco está tentando Empurrar Para o dia 17 E o Marcelo Cabo Foi indagado Na coletiva Qual é o respaldo Que a diretoria Deu para ele Como é que ele vai Enxergar Esses primeiros jogos Da temporada E ele diz Que precisa De um apoio Do torcedor E que as pessoas Entendam Que esse começo De campeonato Pode sim ser Um pouco difícil Mas que ele não tem dúvida De que o Vasco Vai entrar nas competições Para ser campeão Fera aí o que disse Nosso treinador Marcelo Cabo A diretoria conversou Comigo e me contratou Me passou muita segurança Em todo o planejamento Que eles estão Elaborando nesse momento Para a execução Claro que o Vasco Sempre entra Nas competições Para vencer E é o que a gente Vai buscar A gente vai planejar A gente vai executar A gente sabe Que o grande objetivo Do Vasco Na temporada É o acesso Para a Série A Esse é o grande objetivo Claro que a gente Vai planejar A gente vai fazer A execução E vamos tentar Ser muito forte E buscar os nossos objetivos Dentro das competições Que nós temos pela frente Que é o Estadual E a Copa do Brasil Eu costumo dizer Toda competição Que o Vasco entra Independente Da circunstância Ela entra para ser vencedor Entra para buscar o título Então não vai ser diferente Dessa vez Claro que a gente requer Um pouco de paciência Um pouco de tranquilidade Principalmente nesse momento Porque a gente vive Um momento de reformulação Então o futebol Não dá para fazer Em 15 dias Em 20 dias A gente está fazendo Uma grande reformulação Que vai ser feita Com a nova entrada Dessa nova diretoria A gente está saindo De uma Série A Indo para uma Série B Esse ano É um ano atípico Nós não temos 30 dias Nós não temos Pré-temporada Terminou-se uma competição Já está se iniciando outra Então a gente precisa Um pouquinho de tranquilidade A gente precisa Um pouquinho de credibilidade Para que a gente possa Elaborar o nosso planejamento Executar Claro que a gente Precisa entrar E conquistar as competições Que a gente vai Jogar daqui para frente Mas a gente também Tem que ter um planejamento E ter tranquilidade Para poder executar Bom rapaziada É isso Vou encerrando Minha participação por aqui O que vocês acharam Da fala do Marcelo Cabo Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Mais tarde O Diego volta Por volta de 4 5 horas da tarde Trazendo mais informações Do nosso Vascão Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento Diga em volta Vasco tamo junto Valeu Fui Não se esquece aí De deixar o seu like Se inscrever no canal Valeu